Tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer mais um vídeo para o canal E gente, hoje eu estou aqui no Brookhaven para mostrar para vocês a nova atualização que chegou Então bora para o vídeo Bom gente, para quem não sabe o Brookhaven atualizou E eu estou mostrando todas as atualizações para vocês Todas as que eu posso, mas gente Porque tem dias que eu esqueço que o Brookhaven atualizou Mas hoje o Brookhaven atualizou E o tema é roça Sim gente, é uma casa do sítio E assim, chegou também novos carros E a casa, eu vou mostrar aqui para vocês como é Eu já peguei aqui a casa para vocês verem E é essa aqui minha casa Ó, é assim a casa É um sítio, né, como eu falei aqui para vocês Tem cerquinha para colocar aqui cavalo O gazinho de cavalo, tá vendo? E aqui, né, alguns trigos para alimentar, né Os animais E essa foi a casa que chegou Veio até uma caixa d'água, gente, aqui ó Ligou Encheu Tá bom E agora eu vou mostrar a casa por dentro Bom gente, a casa é bem simples, tá? E ó, como é a casa por dentro Em si, como eu disse, ela é simples Ó Um banheirozinho, né, bonito Quadro Num violão Bem sertaneja, né gente? Bem interior Essa casa Agora Chegou mais coisa, né Então eu tenho que mostrar para vocês E o que chegou foi dois carros Três carros E eu vou mostrar esses dois carros para vocês Gente, agora que eu acabei de lembrar Eu estou com esse tema aqui, né Nem a roupa está adequada para uma casa de roça Eu vou fazer uma transição Para eu trocar de roupa em Três, dois, um Nem eu estou adequada Com a roupa adequada Agora Vamos pegar aqui os carros Gente, chegou aqui esse carro, né Super bonitinho Então bora para o próximo Também chegou esse carro Super estilo roça Que pelo que eu estou vendo Aqui dá para mudar alguma coisa Ó, dá para mudar as cargas Muito legal aqui esse carro Para finalizar com chave de ouro Ele, o famoso trator O rei das plantações O verdadeiro carro das plantações Olha ele Eu já mostrei de tudo já, né Vocês pensam que eu já mostrei de tudo Vocês pensam Pois, eu vou mostrar Está vendo aquele cantinho dos cavalos? Eu vou mostrar como fica com os cavalos dentro Gente, eu acho que é um sítio de verdade Essa casa Ó, vamos para cá Para mostrar Abre esse portão Que é melhor Para o meu cavalinho passar Peraí Gente, vocês devem estar ouvindo Barulho de chuva, né Mas Liga não Porque está chovendo Tá Vocês devem estar ouvindo E olha Gente Como fica com o cavalo aqui dentro Muito bonito Melhor, gente Se fosse aqui nesse lugar Nesse lugar Ai, meu Deus Eu não sei onde é Aqui Mas é prêmio Gente Melhor Se fosse aqui Aí nesse lugar Peraí Acho que eu já passei Oi, eu já passei Oi, gente Eu já passei Peraí Que eu vou botar vocês lá Tá, gente Que eu estou muito confundida Mas é aqui, ó Vou pegar aqui Meu cavalo Para ver o pano Que já tem o meu Velículo E aqui, ó Lógico É no interiorzinho, gente A casa A nova casa Que o Brookhaven lançou Combina com esse local Mas eu nem sei Onde é que está Tá, mas É como se fosse o interior Como se fosse o interior Como se fosse o interior, gente Eu não estou achando Ó Gente Peraí Que eu vou achar Vou achar Relaxa Que eu vou achar Um dia Ali, gente Estão perto Essa casa Combinaria bem aqui Olha Combinaria bem aqui Bem naquela game pass Lá do cantinho, ó Combinaria bem aqui, gente Porque assim A casa já é uma vibe Mais interior Aqui combinaria Se eu ter que ter Dois bilhões de cavalos Pra colocar Dentro da casa E bem ali Gente Combinaria tudo Pena que eu não tenho Ai Mas tem mais nada Aqui pra mostrar, né Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau Até o próximo Beijão